Hoje dia 29 de agosto Aqui é o movimento nesse momento aqui no centro de Campos Salles Está movimentada aí, ó Rodovia Transamazônica aqui Um pouco degradada aqui no Ceará, mas Tentar um dia melhora, né? Que é a entrada da cidade Campos Salles aí, o movimento do trânsito Olha, hoje aqui o dia está muito ensolarado Aqui hoje em Campos Salles, ó Uma carreta ali deu o prego, ó No meio da BR Ainda bem que o trânsito é mais ou menos Senão ia dar um engarrafamento daquilo Aqui é o comércio local aqui de Campos Salles Comércio Alviana Mão parafuso Muito famoso aqui na região E aí as motos top de linha aí de Campos Salles E aí as motos top de linha Obrigado.